As características do Uraça-Dato Eu não vou ficar escrevendo isso agora Porque se eu for ficar escrevendo isso Eu não vou ficar muito tempo Depois, óbvio Tem esse material que a gente pode mudar a foto Copiar, etc Pega mais o espírito da coisa Você falou o que? É, eu vou falar do Uraça-Dato Que a gente está voltando nessa parte da manhã A falar um pouquinho de nutrição Uraça-Dato Ela tem a função de Dar a sensação de satisfação Prinana Nutrir o sangue O sangue vermelho Preservar O corpo E também dar a sensação de saciedade É, é, frescor Basicamente Água de coco Ok? Supondo que você gosta de água de coco É o que você sente quando Você toma água de coco É, essas são as funções dele Para que que isso serve no nosso corpo Ele, além dessas propriedades Dessas funções Ela tem Por ter essas funções Ela também tem essas propriedades Todas as que eu falei Mas ela tem uma outra propriedade interessante Que é Snerana Que é a oleação Que é deixar um tuoso Que é deixar que eu não grudando Assim, porque está seco demais Tá? E também Ela tem Algum grau de dar A sensação de tranquilidade Agora Vamos aos gunas Ele é Drava Ou seja Ele é mais líquido Do que Denso Ele é Sara Ele é mais fluido Ele tem mais fluidez Do que Estancar Ele é manda Ou seja Ele é opaco Ele é devagar Ele tem Snigda Ele tem viscosidade E ele é pitila Ele tem Muntuosidade Não tem viscosidade Tem 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 viscosidade Então O principal Elemento do raça Dato É Jala Água Líquido Ele é um líquido Relativamente Um pouco Denso Quando a gente estiver vendo Os datos Os estruturas de capa A gente vai ver que É Raça Meda E Mar de ar São basicamente água Chucre também Mas em cada uma dessas águas A gente vai mudando a quantidade De aminoácidos Que tem na dentro A quantidade de peso molecular Ou Raça é o menor peso molecular É o mais fluido De todos O mais líquido De todos Ok Tudo bem Aqui eu vou fazer Do A para o B Do B para o C Etc e tal Porque eu acho que É Válido Para a gente dar Essa noção também Não só em termos de vaso criticado Tá Aí depois desse A gente tem o Ractadato O Ractadato É a parte com Eri Como é que é o nome daquilo? Eri Tócitos Eri Tócitos Isso Esse daí Existe Tócitos É a parte vermelha É a parte vermelha Do sangue Que te deixa animado Que te deixa animado Com vontade Assim Ânimo Exposição Ele tem Sparcha Gnana Gnana Que significa Que significa A capacidade Da gente Perceber o mundo Através do Tato Vá na praçada É me dar A cor Na pessoa Por isso que os pitres São as pessoas Que mais tem Rubor Mais tem cor Porque Racta dá Cor às fezes Racta dá Cor à pele Racta dá Cor à urina Mansa Pusti Ele nutre O próximo tecido Que é o manso E ele Tem a capacidade De produzir O aumento Ou a Diminuição Dos outros tecidos Porque Ele leva Oxigênio Para todo mundo Certo Então O pranavar Girotas Ele depende Muito Do racta Varas Girotas Certo Nem tudo Que o sangue Faz É levar Oxigênio Mas levar Oxigênio É uma parte Importante Do que o sangue Faz O pranavar Girotas Não é só Transporte de sangue E gás carbônico Mas o transporte De sangue E gás carbônico É uma parte Muito importante Do pranavar Girotas Ok Essas coisas Em algum grau Se sobrepõem Interlaço Quais são as Propriedades Especiais Disso Ele tem um cheiro De carne Tem um cheiro Do que a gente Chama de cheiro De peixe Em algum grau Ele é colorido Ele gera movimento Spandana E ele não é Nem tão quente Nem frio Ele tem uma Temperatura Estável Logo Ele é responsável Pela manutenção térmica Quais são as Características Em termos de Gunas Do Ractadato Ele a princípio É muito parecido Com o Graça Vamos ver Ele também é Drava Significa que não tem Liquidez Ele também É Sara Que ele flui Sem ficar muito Parado Sem ficar Muito estancando Ele é Manda O que significa Que ele é Tem a opacidade Nesse caso aqui Não é tanto devagar É a questão da opacidade Ele é Snigda E ele tem Viscosidade Até aqui Está tudo igual E ele também é Pitila E ele também é Viscoso Então ele tem Todas as características Ele tem Todos os Gunas Que o Rasa Tem e tem outros Tem o O Ridu Ele é mole Ele é Madura Ele tem Um Efeito Doce Ele é Lavana Ele tem Efeito salgado E ele é Assamrata Ou seja Ele não tem Nenhuma forma Específica Então em termos De Gunas Daquelas que a gente Descreveu Rasa e Racta Tem as mesmas Gunas Por isso que Elas são Muito uma mesma coisa Porém Ele tem função Diferente Então por que Que no Ayurveda Rasa e Racta São dados Diferentes Se elas Têm as mesmas Gunas Porque elas Têm funções Diferentes Certo Na nossa Fisiologia Tudo que tem Estrutura igual Mas tem função Diferente É a mesma Estrutura É o mesmo Tecido No Ayurveda Se tem a mesma Estrutura Mas tem Ou seja Tem os mesmos Gunas Mas tem funções Diferentes São tecidos Diferentes Ok Por isso que Para a nossa É tudo sangue Formo Do Racta Ok Já Você falou que Uma das características De duas É doce E salgado Tem a característica Do doce E tem a característica Do salgado O que isso significa Tem bastante água E fogo ali O que significa Que se você botar Isso na boca Você já Se machucou Espor sangue Quais são os gostos Que você sente Ferro Ferro Não Ferro é uma coisa Que você Doce E Também salgado É porque o teu Especificamente Não estava Você não está Percebendo tanto Mas ele também Tem essa característica O raça Ele é mais Só doce Eu não tenho O salgado É porque nós Todos raças Depois você assiste Mas calma É o Vida do Bem Viver Que aí explica Raça Lavana Amla Todos os Estados raças A gente já falou Um pouquinho Sobre isso Em algum curso Isso vai voltar Mais aprofundado Certo? Vamos para o Mansadato Então Em termos Dos Pancha Mahabutas Dos princípios O Mansa É o mais Pesado Do corpo É o mais Pret-vi De todos Inclusive até Do osso Então O Mansadato Ele é muito Pret-vi Bastante Jala E alguma coisa Agne Isso depois No livro Do Asangulato Vocês conseguem ver Com mais tranquilidade Qual que tem mais 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 Qual que só tem mais Alguma coisa Jala E quase nada De Agne Então O sangue É muito Agne E Jala Fogo E água O músculo É muito Terra Bastante água E pouco fogo Mas essas duas coisas Funcionam muito juntos O Zorakta E o Mansa Tá Vamos lá Então Quais são As funções Do Mansa Ele é Charira Puste Ele dá Sustentação Ele dá Força Para o corpo Ele nutre O corpo Ele é Meda Puste Ele nutre O tecido O tecido adiposo Meda Ele tem a função De Lepan Que é Da cobertura Proteção Sensação De segurança E ele É Malapuste Ele nutre Todos os malas As excretas Ele tem a função De Oleal As outras estruturas Sneran Nutre Em que sentido Ou as excretas Ele gera As excretas Por exemplo O Como é que é o nome Daquilo A cera no ouvido No umbigo Todas essas Materiais Serosos Vem do músculo Só esses Ou todos os outros Depois a gente Relaxa um pouco Sobre isso